Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que a gente recebeu no Instagram a respeito do alfa-estradiol, qual que é a minha opinião a respeito do alfa-estradiol, se ele funciona, se ele não funciona, quando que ele deveria ser usado. Então esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia em especial de tratamentos capilares, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, compartilhe, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Então o alfa-estradiol, ou nome comercial Avicis, ele já é um medicamento antigo, já usado há bastante tempo, e qual que seria a ação dele? Ele faria uma inibição da 5-alfa-redutase, que é aquela enzima que produz o DHT. A gente tem vários vídeos aqui no canal falando a respeito do DHT, vocês podem dar uma olhadinha no vídeo a respeito do mecanismo de ação da finasterida, que é um dos medicamentos mais utilizados para o tratamento da calvície, especialmente no homem, porque a finasterida faz justamente isso, né? Ela inibe a conversão da testosterona em diidrotestosterona, que é o ADHT. O alfa-estradiol, essa ação não tá tão clara assim na literatura, mas aparentemente ele tem uma ação semelhante, e isso seria então benéfico no tratamento da calvície. Entre as vantagens do alfa-estradiol, estaria a segurança, é um produto muito seguro, ele é de uso tópico, então o paciente não teria que ingerir o medicamento, como no caso, por exemplo, da finasterida. A cosmética dele é agradável, quando a gente compara, por exemplo, com o minoxidil, que tende a ressecar mais o cabelo, deixa o cabelo mais duro, mais descamação. O alfa-estradiol, de uma maneira geral, eu vejo que os pacientes se adaptam melhor, se bem que isso também é muito pessoal, né? Essa questão de se adaptar ao toque do produto, à cosmética, varia muito de pessoa para pessoa, mas de uma maneira geral, ele tem uma adaptação melhor do que o do minoxidil. A forma de aplicar também o frasco, ele tem um aplicador que é bem prático para entregar o produto no couro cabeludo. Bom, mas a pergunta principal que nós recebemos aqui é com relação à eficácia, né? Qual que é a eficácia, então, do alfa-estradiol? Bom, a gente não tem tantos estudos, assim, avaliando o alfa-estradiol. Então, quando a gente fala em medicina de nível de evidência, né? Que é a quantidade, a qualidade, o tamanho dos estudos, o alfa-estradiol está muito abaixo, por exemplo, do minoxidil. Eu acho que o minoxidil acaba sendo o comparador imediato, até porque também é um medicamento de uso tópico, né? Para aplicação, uma solução para aplicação no couro cabeludo. Mas a gente tem alguns estudos avaliando o alfa-estradiol e é disso que a gente vai falar. Um dos estudos mais antigos avaliando o alfa-estradiol, ele avalia, né? O que ele considera como relevante aí para ver se o paciente melhorou ou não é a porcentagem dos fios em fase de crescimento, em fase de repouso. Isso não é o que a gente chama de desfecho, né? Ou elemento de avaliação que a gente considera o mais importante para o tratamento da calvície. Quando a gente fala em tratamento de calvície, o mais importante é a densidade de fios, ou seja, se tem uma quantidade maior de cabelo do que tinha antes. Então, nesse estudo, a gente vê mais fios em fase de crescimento, aumento, mas não necessariamente uma densidade, né? Um aumento do número de fios. Então, eu particularmente considero que, apesar desse estudo mostrar um resultado positivo, ele tem uma limitação importante. Temos um estudo realizado em população asiática e mulheres com calvície que mostrou uma melhora com alfa-estradiol. Então, temos alguns dados que realmente, de maneira mais objetiva, apontam para um benefício com o uso de alfa-estradiol. Mas a gente tem um estudo bem interessante, que foi realizado na Alemanha, em que 50 mulheres com calvície foram divididas em dois grupos. E eu acho esse estudo muito interessante, porque ele realmente faz isso. Ele compara o alfa-estradiol, então um grupo aplicou o alfa-estradiol e o outro grupo aplicou o minoxidil por seis meses. E o que aconteceu? O grupo que usou o minoxidil teve melhora. Vocês podem olhar nesse gráfico aí que a densidade capilar desse grupo aumentou depois de seis meses. E no grupo que usou o alfa-estradiol, houve uma tendência de piora. Na verdade, até diminuiu um pouquinho, não foi tão relevante, mas houve uma tendência até de diminuição. Completado esses seis meses, o grupo que vinha usando o alfa-estradiol começou a usar o minoxidil. E vocês observam aí que, após seis meses, esse grupo começa a melhorar. Então, eu acho que esse estudo, ele é bem interessante porque ele é comparativo, ele usa como desfecho a densidade de fios, ou seja, o que ele avalia é o número de fios. E a gente observa que o estradiol por si só teve um resultado que não foi benéfico e foi inferior ao minoxidil. E esse mesmo grupo, quando começou a usar o minoxidil, apresentou melhora. Então, com base nesses dados, vocês veem que é um pouquinho dissoante. Então, tem alguns estudos que apontam para benefício. Esse estudo, em especial, não mostrou benefício. Resumindo, o benefício do alfa-estradiol no tratamento da calvície, ele ainda tem uma evidência pequena. Então, eu entendo que ele não é a primeira linha de tratamento. Quando a gente fala de tratamento tópico, com certeza a primeira opção é o minoxidil. Para pacientes que não se adaptaram ao minoxidil, ou até não tiveram resultado, ou até topam fazer um tratamento combinado, usar o minoxidil e usar mais uma substância ainda, eu até entendo que o alfa-estradiol pode ter uma função adjuvante. Ele poderia até contribuir no tratamento. Mas, infelizmente, os dados científicos que suportam o benefício do alfa-estradiol até o presente momento ainda são bastante limitados. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.